Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Centro de Controle de Zonoses Alerta. 84% dos focos do Aedes estão nos quintais de residências. Demai vai instalar novos hidrômetros com telemetria para grandes consumidores de água. E ainda a primeira edição do ano do Mercado de Pulgas acontece neste domingo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia tem realizado um intenso e constante trabalho de combate ao Aedes aegypti para conter transmissão das doenças pelo mosquito. O Programa de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, do Centro de Controle de Zonoses, conta com mais de 20 linhas de atuação e estratégias para eliminar focos e possíveis criadouros. No entanto, segundo o levantamento do CCZ, 84% dos focos estão nas residências dos moradores. Para conseguir eliminar os criadouros, a Prefeitura retomou no último sábado o mutirão Cidade Limpa. O programa reúne ações de limpeza e manutenção com foco na saúde pública. Ao todo, a Força-Tarefa já totaliza 676,7 toneladas de entulhos recolhidos. Entre eles estão resíduos da construção civil, lixos domésticos e materiais reciclados. DEMAI vai instalar novos hidrômetros com telemetria para grandes consumidores de água em Uberlândia. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, vai iniciar nas próximas semanas a instalação de hidrômetros de macro-medição com telemetria em estabelecimentos industriais e comerciais que registram grande consumo na cidade. A tecnologia ultrassônica permite a medição à distância e acompanhamento do consumo em tempo real. Ontem, a autarquia recebeu 30 novos macro-medidores com diâmetros entre 2 e 6 polegadas. A equipe de hidrometria e telemetria também passou por um treinamento com a fabricante dos medidores com detalhes de configuração e funcionamento dos dispositivos. Primeira edição de 2023 do Mercado de Pulgas acontece neste domingo. Admiradores de antiguidades e itens colecionáveis podem conferir a primeira edição do ano do Mercado de Pulgas. O tradicional evento está previsto para ocorrer neste domingo, dia 16, das 10 da manhã às 4 da tarde, no Espaço Cultural do Mercado Municipal. Ao todo, 20 expositores foram selecionados por meio de processo de inscrição aberto pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Mercado de Pulgas possibilita a exposição, venda ou troca de produtos, como moedas, cédulas, louças, pratarias, livros, vinil e muito mais. Participe! Agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Ei, perdeu os descontos de 10% e 8% do IPTU? Relaxa, ainda dá para pagar com 5% à vista. Mas anota aí, é só até 18 de abril. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, abre nesta quarta-feira as inscrições para a Corrida do Trabalhador. A prova acontece na pista do Parque do Sabiá no dia 1º de maio. O percurso total é de 5 km. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site timeaction.com.br ou no Espaço Saúde, no Parque do Sabiá, próximo à entrada do bairro Tiberi, das 7 da manhã às 11 horas e também das 2 às 18 horas. Das 2 da tarde às 6 da tarde às 18 horas. Até o dia 14 de abril ou até o preenchimento das 650 vagas que foram disponibilizadas. O tradicional projeto Boca de Cena, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, segue com inscrições abertas até o dia 20 de abril. Os interessados em cadastrarem propostas artísticas devem se inscrever pelo site prosas.com.br. O Boca de Cena visa fomentar as artes cênicas e musicais, divulgar e incentivar os trabalhos dos coletivos de artistas de Uberlândia. As inscrições para o projeto são gratuitas. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.